Volta pra cá, meu convidado. Vem, volta pra cá que você tem que conversar mais comigo, falar mais. Espetáculo, hein? Gostou? Você canta demais. Muito obrigada. Até achei uma DM antiga dele, gente, que me encontrou. Onde tu me encontrou? O Aeroporto de Cuiabá. 2019. Ele tava olhando também. Ah, deixa eu falar sobre isso daqui a pouquinho. Sobre o quê? Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Deixa eu ver se é isso que vi. Bom, você postou um tempo atrás que ficava tentando ligar pra mim no bom de companhia. Exatamente isso. Mas é verdade ou é caô? É verdade. Tá aqui, ué. Anademi, isso aqui acho que desaparece pra você, né? Foi um stories que eu postei. Foi um stories falando que eu ligava sempre pro Bom Dia e Companhia. Eu já te atendi? Nunca me atendi. Nunca fui atendida pela Priscila. Vamos ver o que o povo tá falando sobre isso aqui, porque deve ter mais gente se identificando. Olha lá, o Felipe nunca ganhou um Playstation do Bom Dia e se ia bem-vindo ao clube de quem nunca conseguiu participar do programa. Mas você quer saber melhor? Eu sou a presidente do clube de quem nunca ganhou um Playstation, porque eu nunca ganhei um Playstation. Mas nossa, quer ver a reviravolta? Eu ganhei essa semana. Eles me mandaram um Playstation. Mas sabe qual é o melhor? A carta. Tô lá, vejo um Playstation na minha sala, falei, meu Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Quando eu abro a cartinha, eles mandaram assim. Juro, a empresa mandou assim, ó. Playstation, Playstation. Parabéns, Pri. Hoje quem ganhou o prêmio foi você. Ainda debocharam da minha cara. Não sei quantos anos depois de eu ficar dando um Playstation de graça, assim, é um real. Tá? Aí eles me dão um Playstation e ainda debocha. Tá vendo? Não tem base, não. Eu fui a injustiçada, a maior injustiçada de vocês, não. Não, 20 anos depois, eles tinham que te dar um Playstation por dia, todos os dias, nesses 20 anos. Pelo menos um por ano, entendeu? Eu já tava bem, já fazia um dinheiro, já ficava rica, tava tudo ótimo. Mas agora, já que você falou que eu nunca te atendi, eu vou te dar uma chance, eu vou te atender agora. Porque a gente tem mais um quadro. Esse quadro é novo. Como é o nome desse quadro mesmo? Lembrei. Vou te ligar aqui, ó. Vou até pegar o meu telefone. Vou ligar aqui, ó. Você lembra o número? 4002-8922. Vai, pega o teu telefone aí, tá aí? Tá aqui. Vai. É o funk da Priscila. Faz que nem você faria lá, tá? Alô? Oiê, tudo bem? Quem tá falando? Aqui quem tá falando é o Felipe, eu sou de Goiânia. Felipe, você tá de Goiânia? Quantos anos você tem? Eu tenho 27. Você tá preparado, Felipe? Tô preparado. Porque agora você vai brincar do Jogo dos Famosos. Deixa eu pegar a minha ficha aqui. A melhor parte era quando a pessoa falava pela televisão. Tem como você conversar pelo telefone? Abaixa o volume da sua TV e me escuta pelo telefone só. Às vezes dava vontade, mas nunca fiz, tudo bem. Bom, a gente resolveu fazer aqui um game, um Jogo dos Famosos, pra ver se você manja bastante de música. A gente selecionou algumas perguntinhas aqui. Tem bastante do universo do Pagode, do Sertanejo. Eu acho que você vai saber. Se eu acertar muitas, eu vou ganhar um PlayStation? Vamos ver, depende. Eu não vou falar agora, porque eu quero ver o que você vai fazer. Você vai ter um minuto. Você tem que tentar acertar o máximo. Se eu gabaritar, eu ganho um PlayStation. Pronto, eu tô falando. Tá na conta do diretor? Tá, sim. Falou que tudo bem. Qual é o último PlayStation? Cinco ou seis? Cinco. Cinco? É o cinco que o Vlad vai comprar pra você. Beleza. O fonômetro na tela, preparado? Preparadíssimo. Quando eu fiz a pergunta, já tava lendo. De qual grupo participava o Belo antes de seguir a casa? Eita. Que dupla gravou o sucesso Facas com Diego Vitor Hugo? Bruno Marrone. O Só Pra Contrariar é um grupo nascido em qual cidade? Uberlândia. Gente, fale três sucessos do Zezé de Camargo e Luciano. A diferença é o amor e... Vai, vai, vai. Anda, vota o recomeço. Tá. Complete esse pagode. Tá vendo aquela louca que teve lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Caraca, ele vai gabaritar. De que sado veio a dupla Matheus Cauan? Matheus Cauan, Goiás. Qual dessas músicas não é do Lua Santana? Solteiro Não Trai, Morena ou Erro do Lua? Solteiro Não Trai. Em que ano o pericão saiu do Exalta Samba e partiu pra carreira solo? 2010, 12 ou 14? 2012. Gente, ele já abertou a sua banda. Eu ganhei o Playstation! Isso! Eu realizei um sonho! Vamos! Eu ganhei um Playstation da Priscila, gente. Obrigado por ter vencedido por realizar esse sonho. Adorei! Pô, vou fazer isso mais vezes. Que Deus só me lascar aqui não, vou levar todo mundo comigo.